Olá pessoal, eu sou Edu Cacela e hoje na história do futebol, data 19 de agosto, começamos com os amistosos. Na data 19 de agosto de 1989, pelo torneio Cidade Guadalajara, o Chivas de Guadalajara foi derrotado pelo São Paulo pelo placar de 3 a 1. Em 19 de agosto de 95, pelo torneio de Tres Herrera, na Espanha, o Flamengo derrotou o Benfica de Portugal por 2 a 1. Em 19 de agosto de 77, em La Coruña, na Espanha, o Deportivo La Coruña derrotou a América pelo placar de 2 a 1. Em 19 de agosto de 1931, em Amistoso, no Rio de Janeiro, o Botafogo derrotou a seleção dos Estados Unidos pelo placar de 2 a 1. Em 19 de agosto de 72, em Welba, na Espanha, o Atlético de Madrid derrotou o Fluminense por 4 a 2. Em 19 de agosto de 77, em Madrid, na Espanha, o Milan derrotou o América do Rio pelo placar de 3 a 2. Em 19 de agosto de 1980, em Barcelona, na Espanha, o River Plate perdeu para o Vasco da Gama pelo placar de 3 a 2. Em 19 de agosto de 78, em Valência, na Espanha, o Dinamo Bucaresti, na Romênia, derrotou o Cruzeiro pelo placar de 2 a 1. E, finalmente, em 19 de agosto de 76, em Bucaresti, na Romênia, o Atlético Mineiro derrotou o Esteu a Bucaresti pelo placar de 3 a 0. Clubes que fazem aniversário hoje. O Ângeles de Puebla. O Ângeles de Puebla foi um clube mexicano fundado em 19 de agosto de 84. Faria 37 anos hoje, com sede na cidade de Puebla. Apesar de novo, foi um clube muito querido pelos moradores da sua cidade. Jogou 4 temporadas na primeira divisão, em 85, 86, 87 e 88. Conseguiu como melhor resultado um quarto lugar em 86. Encerrou suas atividades em 2001. Falcões do Norte. O Clube Desportivo Falcões do Norte foi fundado em 19 de agosto de 60. Completa hoje 61 anos em Xande Alecrim, da ilha de São Vicente, em Cabo Verde. É um clube multi-esportes que joga na Liga Insular de São Vicente, que dá acesso à etapa final do Campeonato Nacional. New Red Ant. O New Red Ant foi fundado em 19 de agosto de 79. Completa hoje 62 anos em Malé, capital da Maldivas. É um dos grandes times do pequeno país asiático. Foi campeão nacional 11 vezes, a última em 2017. Em 2020, o clube foi suspenso pela Federação por Dívidas Não Pagas e se encontra licenciado. Pavonense. O Pavonense Futebol Clube foi fundado em 19 de agosto de 1923, no bairro da Pavuna, no Rio de Janeiro. Clube tradicional e poliesportivo foi campeão do departamento autônomo em 71 e 82. Em 89, o Pavonense resolveu se aventurar no profissionalismo, ao disputar o Campeonato Carioca da terceira divisão. Após mais algumas participações nas divisões intermediárias do Rio, se licenciou em 94. A gremiação revelou o nome de vulto para o futebol, como Osmar Guarnelli, Manguito, Juari, Ney e Conceição. Internacional. O Esporte Clube Internacional foi um clube fundado em 19 de agosto de 1999, na cidade de São Paulo. O Clube Rubro Negro foi campeão paulista duas vezes, em 1907 e 1928. Em 1933, em dificuldades financeiras, tendo recebido várias propostas, acabou optando por se fundir ao Antártica Futebol Clube, dando origem ao Clube Atlético Paulista. Jogadores que fazem aniversário na data de hoje. João Manuel Vieira Pinto, o João Pinto, nasceu em 19 de agosto de 1971, completa hoje 50 anos. Foi um grande meia português, temperamental, o Menino de Ouro, como era conhecido, se destacou no Mundial Sub-20, de 89, quando Portugal foi campeão mundial. Pela seleção principal, João Pinto atuou 81 vezes e fez 23 gols. Por clubes, atuou pelo Benfica, Atlético de Madrid, Sporting, Boa Vista e Braga. Encerrou a carreira em 2008. Marco Materazzi. Marco Materazzi nasceu em 19 de agosto de 1973, completa hoje 48 anos, na cidade de Letti, na Itália. Foi um zagueiro técnico e viril, que atuou pela Inter de Milão em sua maior parte na carreira, onde conquistou a Liga dos Campeões e o Campeonato Mundial em 2010. Também jogou por Everton, Perugia e o futebol indiano em 2015, onde encerrou a carreira. Pela seleção, jogou a Copa do Mundo de 2006, quando marcou sua carreira sofrendo uma cabeçada de Zidane na final da Copa contra a França, após uma troca de ofensas, que acabou com Zidane sendo expulso. Hoje é técnico de futebol. Richard Molenilson. Richard Molenilson nasceu em 19 de agosto de 37. Foi um jogador e técnico dinamarquês, que teve grande destaque, conduzindo a seleção dinamarquês na conquista da Eurocopa de 88. faleceu em 13 de fevereiro de 2014. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Esse novo canal nos ajude. Fique com Deus e até amanhã.